Como a Livaldo disse, no Partido dos Trabalhadores já não há mais essa dúvida. O pré-candidato é Fábio Novo. E nós estamos aqui ao lado do pré-candidato. Quero convidar a Livaldo Barbosa e Lídia Brito a participarem dessa entrevista com o pré-candidato deputado Fábio Novo. Seja bem-vindo, pré-candidato, deputado Fábio Novo, aqui é o nosso Jornal do Piauí mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Livaldo. Boa tarde. E secretário, né? Secretário, secretário. Vocês viram que não tem confusão só no PT? É. Eu vi que hoje está animado aí o quadro, viu? Na verdade, no Partido dos Trabalhadores é porque esse tipo de conflito já faz parte do calendário do Partido. Já é da natureza. É do calendário. Os debates. Estão copiando o nosso calendário, né? Agora, deputado, bom, vamos falar a respeito de política, desses assuntos, mas antes eu queria aproveitar a oportunidade que o senhor está aqui conosco para falar a respeito a um pouquinho de carnaval, porque a sua parte da Secretaria de Cultura tem também, claro, uma importância nesse sentido. O governo do Estado está trabalhando de que maneira em relação ao carnaval aqui do Estado do Piauí nesse período? Bom, nós não temos um calendário de carnaval, até porque são festas que são dos municípios, né? O que nós recebemos na Secretaria tem algumas que são bastante tradicionais, como Água Branca, como Barras, São Raimundo Nonato, mas nós só aportaremos algum tipo de recurso se for via emenda parlamentar. Por que essa opção? Porque nós não temos recurso. Falta dinheiro para o carnaval. Falta dinheiro e é assim, nós temos que priorizar outras situações. No caso da pasta da cultura, não é que não seja importante, é porque nós entendemos que já tem um calendário específico próprio, é um calendário cultural que a Secretaria desenvolve, de forma que a gente pretende priorizar esse calendário. Ano passado foi um ano difícil, mesmo assim nós conseguimos cumprir o nosso calendário. E esse ano vejo que temos uma possibilidade de ser um ano melhor, né? E nós vamos fixar nesse calendário que está definido e estabelecido. Quando você fala desse calendário, são eventos que são financiados através de editais? Isso. Nós temos, por exemplo, que é do calendário, o projeto 6,5, não pode deixar de acontecer, que já tem mais de 20 anos, o projeto Boca da Noite, os festivais que acontecem que já são bastante tradicionais. Temos o Festival de Pedro II, tem o Festival das Rabecas, tem o de Oeiras, que está sendo retomado. E não há dinheiro para tudo. E não há dinheiro para tudo. Tem a Ópera da Serra da Capivara, então tem o Festival da Uva. Então já temos um calendário que é específico, que a Secretaria não tem condições de... São duas coisas que a Secretaria não costuma fazer. Que é carnaval, exceto quando é uma emenda parlamentar, que ela é impositiva. E as festas juninas, porque nós já temos o nosso Encontro Nacional de Foguedos, que também é do nosso calendário. Então, imagina se a gente vai financiar a festa junina em todos os municípios. Não vai ter dinheiro para isso. O pré-candidato, agora como pré-candidato à Prefeitura de Teresina, ontem chamou a atenção, deputado, um trecho do discurso do prefeito Firmino Filho, de uma solenidade da Prefeitura, onde ele foi duro no desabafo em relação aos setores de oposição ao Palácio da Cidade. E fez referência a perfis de oposicionistas, corsários, piratas, aventureiros. Como é que o senhor reage a essa declaração em tom muito enfático, muito forte e de grande repercussão do prefeito? Com tristeza. Primeiro que era um evento administrativo da Secretaria de Educação do município, um evento da educação, onde o prefeito criança se comporta deseducadamente. O senhor achou deseducado? Claro, muito deseducado. Eu jamais vou dizer que o Firmino é um corsário, que é um pirata, que é isso que... Outro dia ele falou também laranjas. Quer dizer, só presta para ser candidato quem é do partido dele? Os outros que não sejam do partido dele não têm nenhum bom adjetivo para ser candidato? Não têm nenhuma qualificação para ser candidato? O Fábio Abreu, por duas vezes, foi o deputado federal mais votado de Teresina. O que que ele foi? Ele deve ter alguma qualidade, ou não? O doutor Pessoa foi vereador de Teresina quantos mandatos? Quantos? Cinco mandatos. Cinco. Foi deputado estadual, foi candidato a governador, teve boa votação, quase ganhou a eleição do Firmino na última. Ele é um corsário? Tem que respeitar a história do doutor Pessoa. O doutor Pessoa pode ter os problemas que tiver, os defeitos que tiver, mas a gente vai negar que ele é um médico que já atendeu muitas pessoas de Teresina? O Fábio Novo mora em Teresina desde os 14 anos de idade, é secretário, recuperou todo o patrimônio histórico de Teresina, que estava caindo, estava entregue, estava muito ruim. Quem mais fez a revitalização do centro fomos nós, não foi a Prefeitura. A Prefeitura está anunciando hoje o Museu da Imagem e do Som, nós nos colocamos à disposição para ajudar, ajudamos, chegamos a passar duas parcelas e olha como foi incompetente a gestão. Duas parcelas de quanto? Nós passamos duas parcelas de 200 mil, não prestaram conta, tivemos que notificar. A Prefeitura não prestou conta do valor? Vem prestar conta agora, depois de quatro notificações. Depois de quatro notificações, aí perdeu o prazo, não pediu aditivo no convênio, o projeto já não é mais 4 milhões, já é 5 milhões. Então, assim, precisa respeitar a história das pessoas. Eu acho assim, não é desqualificando os adversários políticos que você vai... Teresina, ontem, enquanto o prefeito Firmino usava um evento administrativo para fazer política, inclusive para atacar seus adversários, ele devia estar falando de educação. Pena que não tinha um professor lá para repreender o prefeito criança. Mas, enquanto o prefeito ontem desqualificava seus adversários, aqui no mercado do Disseu 2, chovia e foi totalmente alagado. Não sei se vocês chegaram a ver umas imagens que circulam antes nos grupos de redes sociais. Nós exibimos até aqui. De uma escola, ontem, que as crianças estavam sendo resgatadas, uma escola municipal, ali em frente às hortas. Os pais estavam tirando as crianças nos ombros, nos ombros. Tem um vídeo, está circulando em todas as redes. O terminal do Itararé chovia mais dentro do que fora. Então, assim, nós temos que nos preocupar em resolver os problemas de Teresina. Os partidos e os candidatos de oposição têm legitimidade para apresentar suas propostas. Nesse momento, eu estou visitando, estou conversando com as pessoas, estou indo aos bairros, estou ouvindo os problemas que tem dos bairros. O que está bom da gestão, nós temos que bater palma. O que está ruim, nós vamos trabalhar para melhorar. É isso. Isso preocupa um eventual tom que a campanha possa ter? Como é que o senhor pretende se comportar diante da forma como a coisa está se encaminhando? Da minha parte, não. Eu não vou continuar, eu não vou adotar esse comportamento que o prefeito tem adotado. O prefeito está chamando a gente para brigar. Eu não vou brigar com o prefeito, até porque ele não será o candidato. Ele não será o candidato. Mas, assim, não tem sido educado a forma como ele tem tratado os candidatos da oposição, todos. Já é a segunda vez que o prefeito é extremamente deseducado com os candidatos da oposição. Eu não vou por esse tom, eu vou continuar. Enquanto ele estava deseducando, eu estava trabalhando lá em Parnaíba como secretário, voltei, fui fazer minhas reuniões na parte da tarde, fui ouvir as pessoas. Vou continuar fazendo isso, para que eu chegue no período que for registrar uma candidatura, eu tenha um plano de governo que eu possa apresentar soluções para a cidade de Terezina. E a formação do palanque está dentro do que o senhor planejou, do que o senhor imagina, para um palanque competitivo, envolvendo o PT e, por exemplo, a composição da chapa majoritária? Olha, nós já estamos andando bem, nós já firmamos um compromisso com o PCdoB, o PCdoB acabou de indicar o professor Dalton Macambira para nos ajudar na elaboração do programa de governo. E da vice. E aí nós estamos abertos e conversando, inclusive com outras siglas também. Então, nós vamos tentar ampliar esse leque de que a gente tem conversado para apresentar uma boa proposta para a cidade. Lídia Brito, do CidadeVerde.com, tem perguntas. Lídia. Boa tarde, deputado Fábio Novo. Deputado, a chapa majoritária já está aí quase definida, mas o que a gente tem acompanhado de pré-candidatos a vereadores do PT é que eles estão mostrando algumas insatisfações da forma como o partido tem conduzido a formação da chapa proporcional. Até mesmo os vereadores como Del Lindo e Dudu já se manifestaram sobre esse assunto e esses pré-candidatos pedem a sua participação nessas discussões sobre a formação da chapa proporcional. O senhor tem participado, tem ouvido? Como é que o senhor está participando dessa formação da chapa dos pré-candidatos? Bom, a gente tem que dedicar um tempo para conversar com eles e a gente está conversando sim. A gente começou com 20 e poucos nomes, hoje já estamos chegando aos 41 nomes no partido dos trabalhadores para a chapa proporcional. E, claro, vai ter problemas como tem agora no MDB, tem algumas pessoas que querem vir também e isso desarranja um pouco, mas o momento é de ter serenidade e muita paciência para a gente ir conversando e tentando encontrar um denominador comum no sentido de que a gente possa ter chapas competitivas também no âmbito proporcional. É correto que o senhor participe desse debate também? O senhor acha isso desgastante, não tem como fugir? O candidato majoritário tem que também debater a chapa proporcional? Claro, quem se dispõe, você precisa da chapa proporcional. Ela é muito importante em qualquer candidatura majoritária. Eu não sou de fugir de nenhum tipo de debate. Então, quando tem que dizer sim, a gente diz sim. Quando tem que dizer não, a gente também diz não. Não é porque a gente vai entrar numa disputa que... Eu acho que você tem que ter posições bem claras e definidas. Em relação à família de Fernando Monteiro, que tentou fazer, colocar nomes, lideranças do partido ligados a Fernando Monteiro, a reação não foi muito boa no primeiro momento. Como é que o senhor está conduzindo isso? Então, a gente tem marcado reunião. Vou conversar agora esses dias com o nosso presidente, do diretório municipal, deputado Magalhães. Tem um sentimento, sim, porque se compreende que a chapa, como foi montada, tem nomes que não têm uma votação do perfil que eles acham que é lá. Mas também tem uma divisão na família. A esposa do deputado Fernando está anunciando a filiação em um outro partido. No MDB. No MDB. E a outra parte da família. Então, tem que avaliar todas essas situações com bastante cautela. E qual é a expectativa, por exemplo, em relação aos outros candidatos que estão se apresentando aí, que estão com maior visibilidade na oposição? É o caso do deputado Fábio Abreu e do ex-deputado doutor Pessoa. Perceba aí que há uma relação de cordialidade. Existe uma estratégia combinada dessas três candidaturas em relação ao embate com o candidato ainda a ser apresentado pelo Palácio da Cidade? Isso mesmo fez uma defesa do nome deles agora há pouco. Não tem nada combinado. Você elogiou o doutor Pessoa ou elogiou o Fabio Abreu? Não, não é que eu estou elogiando. Eu estou dizendo o que é de fato. Nós vamos negar que o doutor Pessoa tem um serviço prestado por Terezina? Eu vou negar que o prefeito Firmino Filho tem serviço prestado por Terezina? Não é porque eu sou candidato que eu vou aqui querer desqualificar os fatos. Nós temos que nos atender aos fatos. E não vou fazer joguinho, porque eu estou em um canal de televisão dando uma entrevista, apenas para tentar agradar a OB. Então, assim, é preciso respeitar a história do Fabio Abreu. É preciso respeitar a história do doutor Pessoa. É preciso respeitar a história do Fábio Novo. E é preciso respeitar a história de qualquer que seja o candidato do PSDB também. Então, você não vai ouvir. Da minha parte do Fábio Novo, eu jamais vou vir aqui para querer desqualificar qualquer candidato que seja. Estarão juntos no eventual segundo turno? É o normal e é o natural. Por que é o normal e é o natural? Porque nós somos três candidatos de oposição à prefeitura. Normal. Nós não estamos contentes com... Nós achamos que deve-se apresentar algo melhor para a cidade. O senhor acha que é normal porque estão ligados também ao Palácio de Karnak, esses partidos? Não. A candidata... Eu não era nem candidato. Vocês sabem disso. A minha candidatura nasceu de uma forma inesperada. O doutor Pessoa nem é ligado ao Palácio de Karnak, é bom que se diga. O doutor Pessoa foi candidato contra o governador na última eleição, mas se filiou ao MDB, que é hoje um partido que está na base do governo. É isso. São coisas que vão acontecendo na política que você não espera. Então, eu não esperava ser candidato. Aconteceu. Aconteceu. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando para viabilizar o meu nome, para que ele seja competitivo. Deputado, o vereador Dudu chegou a fazer uma crítica, ele chamou de antecipação o fato de algumas lideranças do PT já colocarem o PCdoB como partido que vai indicar o seu vice. O vereador disse que há conversas com partidos que hoje são da base do prefeito Firmino Filho e essa antecipação poderia prejudicar essas conversas. Há, de fato, essas conversas e a possibilidade de um partido da base do prefeito indicar o seu vice? Existe. Essas conversas estão acontecendo. Em nenhum momento ficou dito que o PCdoB indicaria o vice, mas é bom deixar claro que o PCdoB tem excelentes quadros. O que eu disse, eu acho que talvez confundiram, porque saiu uma foto minha com a Isadora, que é um excelente quadro, seria uma chapa nova, mas eu coloquei claramente que eu gostaria que na chapa tivesse uma mulher, ponto. Logo em seguida apareceu uma foto minha com a Isadora, que é um excelente quadro também, que pode compor uma chapa nova para a cidade de Terezinha. Nós estamos conversando com partidos, inclusive, da base do prefeito Firmino. Não me pergunte, porque eu não vou lhe dizer quem é, que você não atrapalha, inclusive, as negociações políticas nesse momento. Mas, assim, nesse momento existe todo um trabalho de diálogo com várias frentes, com associações, com sindicatos, com pessoas da comunidade, com empresários, porque a gente quer montar um programa de governo que ele seja amplo e que atenda os interesses da sociedade como um todo. O PCdoB, nitidamente, tem uma estratégia de ter Isadora como uma candidata para puxar a sua chapa proporcional. Pensar primeiro nesse partido, isoladamente, e não pensar na candidatura majoritária, pode ser um ponto de divergência entre o senhor e o PCdoB? Não, eu acho assim, eu estou muito feliz porque quem consegue conquistar o PCdoB e tem uma excelente militância, é um grande passo para uma campanha. Eu tenho hoje duas militâncias que me deixam bastante animados, que é a do PT, que é muito forte, e a do PCdoB, que é muito forte. Eles estão organizando, estão bastante organizados o PCdoB. Tem uma chapa extremamente competitiva, mesmo com a saída do vereador Enzo. Eles conseguiram se reorganizar, eles têm mais de 30 nomes, o que possibilita a real possibilidade de ter dois candidatos com chances reais de fazer duas cadeiras na Câmara de Vereadores. Lídia Brito, para a gente ir finalizando aqui a nossa entrevista, direto do CidadeVerde.com. Deputado, foi feito o convite para o Solidariedade, o deputado Evaldo Gomes, para que o partido possa indicar o seu vice? Não, não conversei sobre isso, não. Mas conversou? Mas conversou? Não, não conversei sobre isso, eu estou dialogando... Não tratou desse assunto com o Solidariedade? Não, não tratei desse assunto. E com outro partido? Republicanos? Eu tenho tratado com outros partidos, mas vocês não vão tirar de mim aqui quais são esses partidos. Republicanos, nada. Eu não vou dizer agora. Patriota? Eu não vou dizer. Tá bom. O adversário ideal indicado pelo Karnak teria que perfil? Perdão, pela Prefeitura de Teresina. Eu não estou preocupado com quem é que eles vão indicar. Eu acho que isso é um problema deles, que eles têm que escolher lá, e eles têm o tempo deles, que eles escolham o candidato deles. E o que você espera do comportamento do governador Wellington nessa campanha? Eu acho que o comportamento do governador será um comportamento bem republicano. Eu acho que ele vai estar conosco na campanha, vai nos apoiar. Vai para as caminhadas com o senhor? Vai, com certeza, é o candidato do partido dele. Não tem por que não ir. Não é por que ele não iria. Tem uma modéstia à parte. Tem um bom quadro colocado, tem serviço prestado pela cidade de Teresina, tem vontade de fazer uma boa gestão aqui, e nós estamos construindo isso através dos diálogos que estamos desenvolvendo nos bairros e com as pessoas. Deputado, muito obrigado pela participação. Secretário e deputado Fábio Abreu, Fábio Novo. Olha só, Fábio demais. Deixa eu aproveitar para fazer aqui só dois convites. Amanhã nós temos duas conquistas importantes, que é a abertura da clínica de especialidades, a policlínica de Bom Jesus e depois de Uruçuí. São duas obras muito importantes para fortalecer a saúde desses dois municípios que são polos e de toda a região. Nós estaremos, inclusive, a presença do governador inaugurando. E na sexta-feira, nós vamos inaugurar em Dom Inocêncio a Escola das Sanfonas. É mais uma escola de artes. E por que Dom Inocêncio? Porque é a cidade do Brasil que, proporcionalmente, tem o maior número de sanfoneiros. Exatamente. Então, nós vamos abrir essa escola lá amanhã, assim como abrir uma escola das Rabecas, em Bom Jesus, e a dos Bandolins, que acabamos, inclusive, de gravar já o primeiro CD da nova Orquestra de Bandolins. Mas, ontem, eu estive em Parnaíba e quero anunciar aqui para vocês que, no final de março, depois de 35 anos esperando, nós entregaremos novinho todo o complexo cultural do Porto das Barcas. Está aí, então. Na última semana de março. O secretário Fábio Novo falando, então, também dessa reforma lá no Porto das Barcas. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Eivaldo, boa tarde para você também. Obrigado. É isso, boa tarde. Amanhã tem mais e siga aí no Jornal do PAB. Exatamente. Lídia Brito, no cidadeverde.com também. Muito obrigado pela participação. Todas as informações daqui a pouco você acessa no cidadeverde.com com Lídia Brito. Obrigado, Lídia.